Para o Brasil, nós estamos esperando agora para 2019, 59.700 casos, novos casos para câncer de mama. Para o RN, nosso estado, 800 novos casos. E para Natal, Grande Natal, 250 novos casos. Doutor Jair, isso é pouco não, isso não é pouco, isso é muito. E vem ascendendo, é o câncer mais incidente na nossa população. É o que mais gera novos casos, tirando o câncer de pele, não melanoma. O que mais gera novos casos?